Bom dia, gente. Último dia de New Orleans. Sim, eu estou com o mesmo vestido que eu saí ontem de tarde, porque não tenho mais roupas. Sou nova, que eu não gosto de usar. Só quando chegar a minha vista. E, nossa, eu tinha colocado meu celular pra despertar 10 horas, mas eu acordei 8 e pouco e a gente vai... Como a gente só tem que, tipo, deixar as malas aqui fora no meio-dia, ainda falta muito tempo, a gente vai procurar um Walgreens aqui perto pra bater perna. E aí eu vou assim mesmo, de Havaiana. Nossas malas já estão quase prontas. E é isso, a gente vai lá bater perna. Eu tinha pensado ir pra academia, mas meu pé tá acabado de tanto andar. Então vai ficar pra boa vista essa academia. A gente vai bater perna agora. Eu não sei quem foi que disse que essa cidade, Parajuripa, era uma das mais... Como era, Paty? Perigosos dos Estados Unidos. Nossa, gente, a gente andou aqui, não viu nada. E conversou também com uma mulher que mora aqui há não sei quantos anos. Ela disse que não sabe nada desses dados. A gente tá indo agora a pé aqui na CVS, porque é mais pé. O Walgreens é mais longe, tinha que andar mais seis quadros. E, como a menina falou, quadros americanos. A filha, não é a mesma coisa. A gente sentiu isso quando a gente foi da Best Buy pro Lakeside andando embaixo de chuva. E a gente tá indo aqui na CVS. Ela falou que chega aqui no sinal, cruza o sinal. Aí anda mais dois quadros. Então estamos indo lá ver o que eu tenho de bugingando. Aproveitar essas últimas horas dessa cidade mara. Não pode, minha filha, atravessar a vermelha ali, ó. A gente deu uma volta e no final era mais perto do que a gente achava. Ó, e pode ir nesse supermercado aqui também, né? Vai que tem coisas interessantes, né? É, pode ser que tenha brinquedo também. Bora. Ah, louca. A louca da Baby Alive. Essa aqui. Ela vai contrabandear a Baby Alive, só que não. Gente, aqui é tipo o Walmart. Olha só, ainda tem esse negócio aqui de doce. Tem barrinha aqui, ó. E mais barato, R$1,99. Aí eu vejo todo mundo tomando esse negócio aqui. Será que é Mara? R$3,35. A louca que quer levar tudo pro Brasil. Olha a palmilha. Comprei uma palmilha ontem de R$30. Olha, nuts. Olha, gente. Parece castanha de caju. Olha, doces. Nuts. Olha isso aqui de nuts. Socorro. Quero um supermercado americano em casa. Olha isso. Que sonho. Caraca. Só queria compartilhar como é fácil encontrar essas coisas aqui, ó, gente. Tudo granola sem glúten. Olha aqui. Leites vegetais. De amêndoa. De amêndoa. Tem de... Leite de coco. Olha só. Leites orgânicos. É muito fácil deixar essas coisas aqui. Muito. Saímos do supermercado e fomos na CVS virar um pouquinho. E aí tava várias coisas com desconto. Tipo, várias maquiagens. Compril, minha supermercada com 50% e tal. Chocolate também com desconto. E aí na hora de pagar a gente tinha esquecido de ver o detalhe. Que esse desconto só valia pra quem tinha cartão da CVS. Ou tipo, o número aqui dos Estados Unidos. E aí... Sorte que tinha uma das guias lá pagando no caixa. E aí ela tinha um cartão e botou o número dela. E aí a gente ganhou desconto. Cara, a gente tá muito soltou nessa, aliás. E agora a gente tem que tratar a terminar de arrumar. Quase tudo pronto. Minha mala fechou tranquilo. Depois que eu abri isso aqui ainda cabe coisa. O problema é o peso, tá? Porque essa mala aqui bate uns 30kg brincando. E é só 23, né? De Brasília pra lá. Minha malinha de mão. Olha como tá topada também. Aqui tem calça jeans. Que eu botei aqui pra não pesar tanto a mala grande. E aí... Mochila. E essas fitinhas aqui. Que eles mandaram na carta. Pra gente amarrar. E deixar aqui do lado de fora. A mala aqui vai despachar. Porque eles vão vir aqui buscar nossas malas. Olha aqui o bilhetinho deles. Bom. Só pra mostrar pra vocês. Onde é primeiro e tal. É que tem despertar livre. Porque tipo, são vários voos, entendeu? Então o nosso, como sai só 5h20. A gente ainda teve uma manhã aqui. O pessoal que saiu mais cedo não pôde fazer nada. Ó, a gente pode acordar no horário livre. Malas prontas perto da porta meio-dia. Café da manhã. E tem almoço também hoje. Aí a gente tem que reconhecer nossas malas 1h30. Pra nossas malas irem no mesmo ônibus que a gente. Sai pro aeroporto às 12h. O voo sai 5h20. Sai de Miami 10h40 a parte da noite. Então a gente fica umas horinhas em Miami, eu acho que... Não sei porque tem um negócio do fuso horário. Chega em Brasília às 7h15. E a gente chega em Boa Vista só de sexta pra sábado. Nem mostrei pra vocês, gente. Como é aqui pra pegar o elevador. Toda vez a gente tem que ir pro 3. O lobby. Aí você aperta e ele diz qual elevador que vai chegar pra você ir. No caso foi o B agora. Ó, o B vai pro 3. Aí aqui não tem nenhum botão pra você apertar. Aí do 3 a gente pega uma escada rolante pra ir lá pra onde é o almoço. Entendeu? Porque a gente vai descer pra almoçar e depois volta pra pegar as outras coisas. E vai entrar a gente. Fui. Almoço aqui, gente. E ainda tinha... Esse aqui, ó. É salada de macarrão sem glúten também. Pimenta. Ai, puta que pariu. Olha aí, ó. É pimenta, né? Que bosta. Vou já ter que jogar aqui. E vamos pegar isso. Deu pra... Pois é. Opções de sobremesa aqui. Isso aqui é uma torta de noz pecando. Não sei nem o que é isso aqui. Eu não sei que não tinha o nome. Isso aqui é o doce típico daqui que a gente recebeu até de brinde. Que eu nunca comi chocolate. Qual a palavra? A gente tá aqui preenchendo a pesquisa de satisfação aqui, ó. Aí eu botei. Volos nacionais razoáveis. Porque podiam ter mandado a gente por Manaus. Tem que mandar a gente pra Brasília, pra São Paulo, pra mim. Também podiam ter mandado por Manaus. Sobre o hotel. Camamara. Casa Desafio. Muito bom. Cadê? Muito bom. O que mais? Noites especiais. Cerimônia de premiação. Refeições na Casa Desafio. Muito bom. Difícil. Cerimônia de premiação. Muito bom. Fecha de encerramento. Muito, muito bom. Vou até pintar o quadrado aqui. Sistema de agendamento no site. Muito bom. City Tour. Muito bom. Navego no Mississipi. Muito bom. No fundo doce. Aquadeia eu vou botar. Faltou sorvete. E a comida apimentada. E a comida apimentada. Faltou sorvete. Faltou sorvete. E comida apimentada. Todo mundo tomou. Hora de voltar pra casa. A minha mala deu apenas 36 quilos. Aqui tem direito 2 de 32, mas em Brasília não. A da Paty tem 27 quilos. Gabi, mostra a sua boneca aí. Qual o nome dela? Ana Júlia Andrade Lopes. Ana Júlia Andrade Lopes aqui, ó. Minha mala de mão já tá cheia. Vamos ver o milagre que eu vou fazer em Brasília. Despedindo aqui. Hora de embarcar pra amanhã. Despedindo aqui. Despedindo aqui das gordiças, pepperoni, aqui no aeroporto de Miami. Que a gente vai sair daqui 10h40. Só 9h17. Chegamos no Brasil. Aí. 6 horas e meia de voo. Pararam nós na receita, né? Fomos paradas. Mas somos negadadas. Tão trazendo nada. Ai, meu Deus do céu. E agora a gente tá aqui só esperando um pouco pra ir pro hotel. 6 horas e meia de boa. Não é mesmo que eu consegui dormir. Não houve nem? 6 horas e meia? Foi. 6 horas e meia. Não é isso? Foi. Não, não. Não, não. O cara falou que era 6 horas e meia. 6 horas e meia. Bom, a gente vai pro hotel que a gente tem o dia todo aqui em Brasília. A gente só sai daqui 10h e pouco da noite. Nada como o café da manhã de hotel brasileiro. Porque o ovo mexido de lar é muito diferente disso aqui, ó. Frutinha, iogurte e também de banana. Gente, a gente já chegamos em Brasília. E quarto só pra mim. Que felicidade. A Paty tá no quarto, eu tenho outro. Agora a gente vai deitar. Ai. Já estou deitada aqui, cansada. A gente só sai daqui 9h da noite do hotel. Ainda são 9h da manhã. Ela quer ir no shopping, tá? Eu não sei se eu vou, porque eu não tenho mais nada pra comprar. Eu não tenho mais onde botar coisa. Eu tenho que ver como que eu vou lavar meus quilos pra Boa Vista. Eu tenho que pedir pra alguém, sei lá, despachar a mala pra mim. E aqui no hotel eu tenho almoço de graça, né? E é feijoada hoje. Então, eu vou ficar aqui mesmo. Matar mais essas últimas boquinhas livres. Ai, olha aqui. Eu tô apegada dessa pulseira, gente. Vou descansar agora. Gente, não sei se eu falei pra vocês, mas antes de embarcar em Navor Leones, eu fui lá no negócio do Tax Free e troquei meus últimos dolinhas. Eles não devolvem tudo, todas as taxas. Parece que eles devolvem 75%. Ainda peguei 29 dólares e 69 centos de reembolso, né? E é isso. Comprei umas besteiras ainda no aeroporto, mas vai ter vídeo de comprinhas, tá? Agora eu vou deitar aqui. Eu tô com essa pulseira pendurada. Descansar. Já acordei, já tomei banho. Usei o shampoo daqui mesmo porque jogaram o meu lá em Miami, gente. Que na correria tive que tirar 4 quilos da minha mala porque eu só podia ter 32, né? E aí eu esqueci. Acabaram jogando o meu shampoo, mas... Ok. Quero mostrar pra vocês isso aqui que eu usei na viagem toda. É uma bose compacta, antidade, que ela vem com protetor solar. E é incrível, da forma a pele. Ela não, tipo, pede um pó, sabe? Ela fica perfeita e tem protetor solar. É muito mara. A minha cor é a bege claro. Agora a gente vai comer a feijoada, que não deu tempo da gente saborear sexta-feira passada, né? Quando a gente sentou aqui, ligaram pra dizer que a gente tinha que correr. E agora a gente vai comer. Torta de brigadeiro e de nozes aqui. Uma delícia. Andando na vanda da Tia Luísa aqui em Brasília. Davi, fala oi. Fala oi pro canal da Tia Dadá. Fala, oi. Tira a pepeta da boca, fala. Minha bolsa, tá aí? Tira a pepeta. Cara, é, com o dedo no nariz. Jesus amado, tira esse dedo no nariz, menino. Todo mundo vai te ver com o dedo no nariz. Tira a chupeta. Fala oi. Oi. Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Esse é bom, quando eu vou chegar aí, tá bom? Tchau, mãe. Olha o papo de dois do Davi da mãe. Tchau, Davi. Tchau. Tchau, fala um beijo. Manda um beijo. Beijo. Te amo. Te amo. Fala, filho. Te amo, primo. Fica com Deus. Eu te amo. Fica com Deus. Ai, não aguento esses dois. Fica com Deus. Eu te amo, né? Você é namorada. Olha. Você é namorada não. Pode namorar com ela, não. Você é prima. Você é prima dela. Não pode namorar com ela, não. Ela vai namorar comigo. Ela vai namorar com você, não. Eu tô filmando isso. Ela vai dormir comigo, sim. Meu Deus do céu. E a Maitê, você tá ouvindo isso aí? É meu primo. Você não é namorada, é meu primo. Muito bem, Maitê. Muito bem. Pou, 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 pou. Dá tchau, hein, que meu braço tá doendo. Dá tchau. Por isso que eu te passei. Já no hotel. Já no hotel. E agora eu vou tentar passar uns quilos pra essa mala aqui. Eu só não sei como que eu vou fazer pra despachar, gente. Porque eu só tenho direito a 23. Eu vou ver se tem alguma alma boa com pouco peso pra despachar pra mim. Tô aqui, gente. Já passei umas coisas pra cá. Só falta pesar. Tô assistindo a novela. E eu queria mostrar isso aqui pra vocês. É o que eu pedi do site da Pura Vida. Eu pedi pra entregarem aqui em Brasília. Porque chegava mais rápido no apartamento mesmo. Era mais barato. Era de graça pra cá. Aí eu pedi dois cremes de coco. E um chilitol. Porque isso aqui nas lojas é mais caro. Pedindo do site é mais barato. Mas se você for pedir só um, não compensa. Só compensa pedir na internet se você pedir mais. Senão é melhor comprar na loja mesmo. Isso aqui é maravilhoso pra fazer em receita. Já postei receita aqui no canal com isso. E eles me mandaram isso aqui de brinde, ó. Coconut granola. Granola de coco low carb. Deve ser mara também. Eu vou experimentar. Muito obrigada. Porque esse aqui eu não paguei. Dei o free. E olha só, gente, o que eu comprei na feira. Esse notebook aqui que eu uso. Ele é de 2011. Ele é bem antigo. Bem antigo. E eu comprei ele já de segunda mão. E aí já fazia muito tempo que eu queria trocar. Muito tempo. Então eu vendi esse pro meu cunhado. Já vou! E com a diferença, eu comprei esse aqui hoje na feira. Que é o novo modelo do MacBook Pro. Mas não é o Totibá. Enfim, gente. Eu tô muito emocionada com meu novo filho. Aí meu cunhado já vai ficar com aquele. E esse aqui eu comprei na feira pelo preço que eu ia comprar no Mercado Livre. Depois eu vou fazer um open box direitinho mostrando ele e tal. Chegou o meu risoto aqui, gente. Será que é bom? Ai, meu Deus. Pera aí. Vou já fazer uma cagada aqui. Gente, socorro. Pera aí. Pera. Meu Deus. Não abre. Ai. Uau. Que lindo. Uh. Razeiro. Não sei pra vocês. Mas felicidade é isso. Gente, cheguei em casa, graças a Deus. Foi um tumulto em Brasília. Eu não consegui filmar muito porque eu tava... Pera aí. Eu tava com duas malas de 23. Só podia trazer uma, mas eu consegui mandar pelo outro pessoal que tava com a gente. Ditão. Que ditão já tava falando da nova regra de pagar por peça. E aí eu peguei 80 reais pra eles trazerem a peça pra mim. De gol tava 780 o acesso. É pra rir, né? Esse acesso. Deus me livre. E agora eu já estou em casa. Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. De estar esses dias comigo aqui. Acompanhando tudo da viagem. E é isso. Ainda tem vídeo de comprinhas, viu? Pela frente. Então fiquem de olho. Assistam os vídeos que vocês não assistiram ainda. E é isso. Cheguei em casa. Tem recadinho lá em cima da cama. Que fofo. Oh. Lindo, né? Então já vou, gente. Não esqueça de curtir o vídeo. De compartilhar. De comentar. De deixar sugestões. Ainda tô com a sapiceira. Vou já arrumar uma tesoura pra tirar. E é isso. Tchau. E até os próximos vídeos.